Em um dos corredores do Shopping Center da cidade, uma tenda do Serviço Social do Comércio expôs informações sobre o vírus HIV e distribuiu preservativos no Dia Mundial de Combate à AIDS. Profissionais também realizaram aferição de pressão arterial, além de outros serviços. O SESC hoje está com a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS em parceria com o Caxias Shopping Center e o CTA com o objetivo de contribuir com a prevenção, promoção, saúde e qualidade de vida da comunidade em geral. E temos as seguintes ações, orientações de STs, alimentação saudável, distribuição de preservativo. Em uma sala, profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, realizaram os atendimentos alusivos à campanha Dezembro Vermelho. O jovem Ivo Soares fez o teste rápido. Ele afirma que é importante quebrar resistências e buscar a prevenção. Além disso, ele ratifica o uso do preservativo, que é a forma mais segura de se prevenir contra a AIDS. O medo é o principal impedimento para as pessoas virem realizar esse exame, que é uma coisa rápida. Em menos de 10 minutos você já sai com o seu resultado. Nós vamos oferecer vários testes, quatro testes que nós já oferecemos rápidos, que são HIV, sífilis, hepatite B e C. O preservativo é que é o único artifício que é mais eficiente para se evitar uma transmissão, que a pessoa seja infectada, na verdade. Eu também resolvi fazer o teste. Bem, neste momento eu estou fazendo o teste e em 15 minutos já vou saber aqui o resultado. Doutor Lígio Raisson, psicólogo do CTA, eu queria que o senhor destacasse para a gente, nesses 15 minutos, o que é que vai acontecer para que eu saiba o resultado. Nesses 15 minutos, após colocar o sangue, as gotículas de sangue e o reagente, o chaser buff, a gente aguarda que haja a reação imunofotocromática, para que possam aparecer as lixas dando resultado. Ou reagente, ou não reagente. E às vezes indeterminado. Dando indeterminado, a gente repete o exame com outro lote. Com o tema Caxias na luta pela redução da transmissão vertical do HIV, a ideia é também proteger quem ainda nem nasceu. O objetivo é diminuir a quantidade de crianças que já nascem com o vírus HIV. A meta é fazer com que as mães façam o tratamento adequado com os retrovirais. Então é importante que a mãe faça o exame duas vezes na gestação, que é no início de três a quatro meses, do oitavo ao nono mês. É importante que o casal também faça, não só a mãe, porque às vezes ocorre de que através do pai, a transmissão, e que nesse momento é importante que a criança já inicie o tratamento junto com a mãe, para que possa ter a possibilidade da criança não ser contaminada pelos vírus do HIV. A campanha Dezembro Vermelho segue até o próximo dia 15 de dezembro.